Foi no sábado à noite, na rua Tocantins, em Pato Branco, uma blazer bateu contra uma árvore. O automóvel era ocupado apenas pelo condutor. Ele sofreu ferimentos. O corpo de bombeiros precisou usar o desencarcerador hidráulico para desprender as pernas da vítima das ferragens. Prestaram atendimentos equipes do corpo de bombeiros e do SAMU. Socorristas encaminharam a vítima para uma casa hospitalar da cidade. A polícia militar também atendeu a ocorrência. O SAMU acionou nós que uma vítima havia colidido o carro contra um anteparo aqui, contra a árvore. Deslocamos aqui com a BTR para chegar no local. Constatamos que a vítima estava realmente encarcerada nas ferragens. Tivemos um pouco de dificuldade para atirar ali porque estava em uma posição difícil. Mas conseguimos desencarcerar e ela sofreu uns ferimentos graves nas pernas. Possível fratura na perna? Possível fratura nas pernas. Colisão alto e árvore aqui. É alto e árvore, é alto anteparo que a gente fala, né? Mas uma colisão forte aqui na curva, né? Um carro com airbag, um carro resistente ali, mas a vítima saiu bem machucada aí. E aí E aí